Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Os Gatos de Ultar, de Howard Phillips Lovecraft. Tem mitologia grega e tem filosofia pra quem ama os felinos fofinhos. Hoje é um conto diferente. Hashtag Pai de Pet. Boa leitura. Os Gatos de Ultar, de HP Lovecraft. Tradução, Alda Porto, Vilma Maria da Silva, Lenita Rimoli Esteves e Paulo César Castanheiro. Dizem que em Ultar, situada além do rio Sky, ninguém pode matar um gato. E nisso posso verdadeiramente acreditar quando contemplo aquele que repousa ronronando diante do fogo. O gato é misterioso e muito próximo das coisas incomuns que os homens não podem ver. Ele é a alma do Egito Antigo e portador de histórias das cidades esquecidas de Merói Alfir. É parente dos senhores da selva e herdeiro dos segredos da velha e sinistra África. A esfinge é sua prima e ele fala sua língua. Mas ele é mais antigo que a esfinge e conserva a lembrança das coisas que ela esqueceu. Em Ultar, antes que os cidadãos proibissem a matança de gatos, vivia um velho camponho e sua esposa que se compraziam em apanhar e matar os gatos de seus vizinhos. Por que o faziam, não sei. Apenas sei que muitos odeiam a voz dos gatos durante a noite e consideram maléfico que corram furtivamente pelos pátios e jardins ao entardecer. Mas, seja qual for a razão, esse velho e sua esposa sentiam prazer em apanhar e matar todos os gatos que se aproximavam de sua choupana. E por alguns dos sons ouvidos depois do anoitecer, muitos aldeões supunham que o modo como matavam era extraordinariamente peculiar. Mas os aldeões não discutiam sobre essas coisas com o velho e sua mulher, em virtude da expressão habitual no rosto murcho de ambos, e porque a choupana deles era muito pequena e muito sombriamente oculta sob carvalhos espalhados nos fundos de um desleixado quintal. Na verdade, muitos dos donos de gatos que odiavam essa gente esquisita não os temiam mais. Em vez de acusá-los de assassinos brutais, apenas cuidavam para que seus bichanos amados, caçadores de camundongos, não se esgueirassem na direção da remota choupana sob as sombrias árvores. Quando, por algum inevitável descuido, um gato se perdia de vista e se ouvia uns sons depois do anoitecer, o dono apenas lamentava impotente. Ou consolava-se, agradecendo ao destino por não ter sido um de seus filhos a desaparecer dessa maneira. Pois o povo de Uttar era gente simples e não sabia de que lugar originariamente vieram todos os gatos. Um dia, uma caravana de viajantes vindos do sul entrou nas estreitas ruas de pedra de Uttar. Viajantes de pele escura e diferentes de outros antarilhos que passavam pela aldeia duas vezes ao ano. No mercado, liam a sorte em troca de prata e compravam rosários coloridos dos mercadores. Onde era a terra desses viajantes, ninguém conseguia dizer, mas notava-se que se dedicavam a estranhas orações e nas laterais de seus carros havia pinturas de figuras estranhas com corpos humanos e cabeça de gatos, falcões, carneiros e leões. O líder da caravana usava um ornato na cabeça com dois cornos, entre os quais havia um curioso disco. Havia nessa caravana singular um menino que não tinha pai nem mãe, mas apenas um gatinho preto para amar. A praga não tinha sido complacente com ele, mas tinha lhe deixado essa criaturinha peluda para mitigar sua dor. Quando se é muito jovem, pode-se encontrar um grande alívio nas peraltices graciosas de gatinhos pretos. Assim, o menino, a quem esse povo moreno chamava Menes, sorria mais frequentemente que chorava quando se punha a brincar com seu gatinho gracioso nos degraus de um carro pintado com aquelas figuras bizarras. No terceiro dia da permanência dos viajantes em Uttar, Menes não conseguiu achar seu gatinho. E como ele chorasse alto no mercado, alguns aldeões contaram-lhe sobre o velho e a esposa e sobre os sons ouvidos à noite. Ao ouvir essas histórias, seus soluços deram lugar à reflexão e, por fim, a apresse. Ele estendia os braços na direção do sol e orava em uma língua que os aldeões não conseguiram entender. Na verdade, os aldeões não fizeram muito esforço para entender, uma vez que a atenção deles se ocupava principalmente do céu e das estranhas formas que as nuvens adquiriam. Eram muito peculiares, mas enquanto o menino pronunciava seu pedido, pareciam formar-se no céu figuras nebulosas e sombrias de coisas incomuns. Criaturas híbridas ornadas com discos entre os cornos. A natureza está cheia dessas ilusões que impressionam a imaginação. Naquela noite, os viajantes partiram de Utah e nunca mais foram vistos. Mas os moradores ficaram perturbados quando notaram que em toda a aldeia não havia nenhum gato. O gato familiar de todas as casas tinha desaparecido, grandes e pequenos, pretos e cinzentos, malhados, amarelos e brancos. O velho Drenon, o burgomestre, jurou que o povo moreno tinha levado os gatos em vingança pela morte do gatinho de Menes e a amaldiçoou a caravana e o menino. Mas Nietzsche, o notário magrelo, declarou que o estranho Camponio e sua esposa eram muito provavelmente as pessoas suspeitas, pois sua aversão aos gatos era notória e cada vez mais insolente. Contudo, ninguém se atreveu a acusar o casal sinistro mesmo quando o pequeno Atal, o filho do hospedeiro, garantiu que na hora crepuscular do amanhecer tinha visto todos os gatos de Utah naquele maldito quintal sob as árvores. Circulavam muito lentamente a passos curtos em volta da cabana, dois a dois, como se estivessem realizando algum reito bestial desconhecido. Os aldeões não sabiam em que medida podiam acreditar em um menino tão pequeno e, embora temessem que o casal malévolo tivesse enfeitiçado os gatos até a morte, preferiram não admoestar o velho Camponio até que o encontrassem fora de seu quintal sombrio e repelente. Desse modo, Utah foi dormir tomada de uma raiva inútil quando o povo acordou de manhã todos os gatos estavam de volta à sua lareira habitual. Grandes e pequenos, pretos e cinzentos, malhados, amarelos e brancos, não faltava nenhum. Os gatos reapareceram ronronantes de satisfação, muito lustrosos e gordos. Os cidadãos comentaram entre si sobre o fato e não foi pouco o espanto deles. O velho Crenon insistiu que o povo moreno tinha levado os gatos, uma vez que não retornariam vivos na cabana do ancião e sua esposa. Mas todos concordaram sobre uma coisa. A recusa de todos os gatos em comer suas porções de comida e beber suas cuias de leite era extraordinariamente curiosa. Durante dois dias inteiros, os brilhantes e preguiçosos gatos de Utah não tocaram na comida, mas apenas dormitaram junto do fogo ou ao sol. Uma semana inteira transcorreu antes que os aldeões notassem que não havia luzes ao anoitecer nas janelas da choupana sob as árvores. Então, o magrelo Nietzsche notou que ninguém tinha visto o velho ou sua esposa desde a noite do desaparecimento dos gatos. Na semana seguinte, o burgomestre decidiu por uma questão de dever vencer seu medo e chamar a porta da habitação estranhamente silenciosa. Contudo, ao fazê-lo, tomou o cuidado de levar consigo como testemunhas Shen, o ferreiro, e Tu, o cortador de pedras. Quando derrubaram a porta do Junco, encontraram sobre o chão de terra apenas dois esqueletos humanos completamente descarnados e uma multidão de insetos curiosos arrastando-se nos cantos sombrios. Posteriormente, entre os cidadãos de Uttar correram muitos comentários. Zat, o juiz, polemizou com Nietzsche, o notário magrelo. Crenon, Sheng e Tu foram esmagados com perguntas. Até o pequeno atal, o filho do hospedeiro, foi questionado com rigor e ganhou como recompensa um doce. Falavam do velho Camponho e sua esposa, da caravana de viajantes de pele escura, do menino Menes e seu gatinho preto, das preces de Menes e do céu durante sua prece, do comportamento dos gatos na noite em que a caravana partiu e do que depois encontraram na cabana sob as árvores sombrias do quintal repulsivo. Por fim, os cidadãos aprovaram aquela lei fora do comum, mencionada pelos mercadores de Hateg e debatida pelos viajantes de Nir, a saber que em Uttar ninguém pode matar um gato. E esse foi Os Gatos de Uttar de HP Lovecraft. Mais um conto fantástico do escritor norte-americano que tem muitas coisas não explicadas. É, uma curiosidade sobre esse conto é que era um dos favoritos do Lovecraft. Ah, é mesmo? E é um do começo da carreira dele, né? É, ele escreveu em junho de 1920. Tinha então 30 anos quando ele escreveu. E era um dos favoritos por esse amor que ele tinha por gatos, apesar de ele só ter um, né? Aquela história do gato que tinha esse apelido racista, né? Que a gente encontra com bastante facilidade, que também traz essa conotação da racista que tá na obra do Lovecraft, enfim, que todo mundo sabe. Mas aqui, nesse conto, tem essa relação direta com os egípcios, né? Isso, ele pauta lá na metodologia egípcia, já que pros antigos egípcios os gatos eram como divindades, praticamente isso, né? Porque eles gostam da dualidade que existe nos gatos. Eu vou explicar isso aqui, mas antes falar um pouquinho dessa cidade, dessa aldeia, não é nem uma cidade, uma pequena aldeia, né? Que é a Uthar, né? Mas uma das que percebi que foi criada, né? O universo fictício de Cthulhu, aí, do Lovecraft, temos o Tarn, ele cria também os espaços dos seus contos, né? Como a Arkham, de A Cor Que Que É O Do Céu. Tem a universidade também que aparece em vários contos dele, que é a universidade de Miskatonic. Miskatronic. Miskatronic? Acho que é tronic. Miskatonic. Eu gravei Miskatronic. Eu acho que é tônico. Tônico? Ah, então tá bom. Miskatonic. Você acertou, viu? E, além de tudo, o próprio universo de Cthulhu como um todo, né? Que a gente sabe que funciona de determinada forma, é outras leis que regem esse universo, mas em Uthar, a gente tem, então, uma aldeia pequenininha, onde duas vezes por ano passam caravanas. As pessoas são simples, as pessoas que moram ali, mas é uma sociedade organizada, dá pra perceber, porque cita ali o nome, né, de pessoas que são responsáveis, o cartorário, o... Tem os... Eu não gravei agora, não trouxe aqui essas profissões que ele cita no texto, mas dá pra perceber por isso que é uma sociedade organizada. Uma vila. Mas tem um casal que mora um pouco mais afastado e é envolto, né? Como se fosse um casal de feiticeiros maldosos, né? Envolto em mistério, né? Um casal de camponhos. Mas entre as caravanas de viajantes chega uma bem diferente e é isso que muda o funcionamento desta cidadezinha, deste vilarejo. Por quê? Porque são pessoas que fazem orações diferentes, né? Adoram figuras metade humana e metade animal e aí a gente tem mais um check nessa questão da mitologia porque a deusa Bastet, que é a deusa mais conhecida no Egito Antigo, tinha um corpo de mulher e um rosto de gato, né? E daí eu encontrei com ela, Lucas, uma correlação que, sei lá, eu fiquei pensando que alguma semelhança do nome do menino, o personagem que ele deu, que veio nessa caravana de pessoas de pele escura, o Mendes, primeiro que esse menino é órfão, né? Então, essa é uma informação importante. Segundo é que a única pessoa que o menino tem por si é um gatinho preto. Sim. Outra informação pra ficar no ar ali. E, de repente, some o gato e acusa-se esse casal que já gostava de matar gatos, acho que eu não dei essa informação antes, mas quem escutou o texto sabe, né? e começam a acontecer vários, uma sequência de insólitos, né? E que comendem mortes e coisas inexplicáveis e ele mesmo usa no trecho, no texto, um trecho, ilusões que impressionam a imaginação. Terminando de explicar a deusa egípcia, Bastet, os filhos dela, que eu fui buscar isso, sabe? Essa deusa, então, era casada com Ptah, que tinha outras mulheres também, deusas, mas entre elas, uma delas era Bastet e os filhos que ela teve com ele, o primeiro nome não parece, Nefertem, mas depois tem Minos, Inoptep e Manhes. Manhes lembra muito Menes. É, pode ser. Só que, assim, isso é minha pronúncia aqui em língua portuguesa do Brasil, né? Vai saber como em Egito, em Egípcio, se pronuncia, né? Quem sabe fique muito parecido ao que ele escreveu em inglês aqui em Menes, para dar esse nome para o menino. É, o Menes, ele era o primeiro faraó, foi o primeiro faraó egípcio. Então, tem isso também. E ele que, eu acho que é mais em relação a isso mesmo, porque ele, esse faraó que unificou o Egito baixo e o Egito alto. Ah, interessante. Ele fez essa unificação e não é o, a gente conhece sempre o Tutankhamon, né? O Tutankhamon e a Cleópatra e esse, o Menes, a gente, às vezes, não ouve muito falar dele, mas ele foi o primeiro e também, é o mesmo nome do menino, na verdade, a grafia é igual. Igualzinha. E os faraós eram considerados a representação dos deuses na Terra, né? Então, era considerado um deus na Terra. Legal. E mesmo por isso, eles tinham também esse, digamos, poder até de, era acreditado que eles tinham esse poder de controle da natureza, inclusive. Que é o que acontece quando o menino começa a fazer oração. É, que acontece com ele. Só que o que é mais curioso é que há muita, muita mitologia e simbolismo, porque o gato do menino some no terceiro dia. Então, terceiro dia e ele vira em direção ao sol, até fiz um desenho de sol no meu caderno bem bonitinho, e faz orações em línguas intele... intele... Oh, meu Deus! Ininteligível. Nossa, tá difícil falar. Uma língua onde ninguém mais entende, só o garoto. E o que começa a acontecer no céu? Formatos incomuns, as nuvens, né? Só que faz igual o líder da caravana, né? Que tem os chifres e um disco no meio. Forma figuras também. É, essas figuras. Então, isso tudo é bem insólito. E fica sem explicação e a caravana vaza. É, e esse que usava, como é que ele chama? Esse chapéu ali que usa, né? Os chifres, né? Ele também é uma representação de conexão com o divino. Aham. Então, quando a gente tem isso, né? Na iconografia, sempre quer dizer esse... dá esse sentido, né? Dessa conexão com o divino. Legal. Os egípcios admiravam os gatos porque ele tem uma natureza complexa e dual. Então, isso aqui é informações que a gente encontra, né? Na história do Egito Antigo, os felinos, então, pra eles, combinam graça, fertilidade e cuidado suave com agressão, rapidez e perigo. É, quem tem gato, é isso aqui, é assim mesmo. O gato está de boa, de repente não está, de repente ele quer você, daí se você faz muito carinho, não, agora não quer mais, chega. é assim. E daí, os deuses relacionados com essas qualidades duais é que eram também representados com essas características felinas como a Bastete que eu falei aqui anteriormente, né? Existe um centro de pesquisa dos egípcios que fala que eles não adoravam os gatos em si como egípcios, mas adoravam esse comportamento, né? Nossa. Porque, inclusive, acreditavam que as divindades que eram representadas com características felinas compartilhavam esses traços de caráter, né? Desses animais felinos. A própria Bastete, primeiro ela foi representada como uma leoa, depois ela mudou pra questão mais do gato mesmo, né? E os egípcios usavam os gatos pequenos, assim, de pequeno porte, domesticados, digamos assim, em casa, como a forma mesmo de se proteger pra manter longe os predadores, né? Era muito importante pra proteção contra pragas, né? De casas, de celeiros, enfim. Sim. Então tem essa utilidade também. Agora, é interessante que o texto faz a gente pensar que os gatos comeram o casal, né? Porque depois quando eles voltam, eles voltam sem fome. É, ficaram uns dias uns dias fora ali, todo mundo achou que tinham sumido com o gato e deu a entender que as pessoas culparam a caravana, né? O menino ali que fez a oração e depois... Mas o menino... Acho que a oração dele é pros gatos devorarem, né? Esses dois que estavam tratando mal. É isso que eu interpretei, né? Que a oração dele fez os... meio que hipnotizou os gatos pra fazerem isso. Só que, por outro lado, é um texto que faz a gente pensar sobre o comportamento humano. Por quê? O que que acontece? Eles criam uma lei. Esse que é o fundamento do texto. Qualquer resuminho que você for pegar sobre esse conto, se você jogar os gatos de utar, vai vir. Ah, é um conto que fala de uma aldeia onde se criou uma lei que não podia matar os gatos. Imagina, observa, essa lei, ela veio motivada por vingança. e isso sim não é fácil deixar. Então, pensa o que aconteceu. O menino meio que se vingou quando ele faz... E é um menino órfão sozinho que só tinha um gatinho. É. Só que também o texto deixa em aberto o gato do menino não aparece porque quando todos os gatos voltam ele não cita o gatinho preto do menino. É, eu acho que o gato foi morto mesmo pelo casal. É, isso fica em aberto. Isso que causou a ira do menino. Do garotinho. É. E é um texto realmente que faz a gente pensar sobre o comportamento humano, né? Porque é bem isso. É a vingança, é esse comportamento de maltratar os animais. Sim, e também até de preconceito, né? Que apesar de... De culpar, né? De a gente ter sempre o Lovecraft associado com racismo. Aqui também tem essa de ter... De ele jogar a culpa, né? De ali as pessoas da cidade ele mostrar que estavam culpando os forasteiros, né? É, porque eles tinham pele escura. Só por isso. Isso, quando na verdade foi o... Foi o... Os malvados eram o casal da própria cidade, né? O casal branco ali muito provavelmente. É, é verdade. O casal de campones. E daí esse... Esse texto também ele tem a influência grande de um escritor que eu nunca li, mas é o Lord Dunsany. que é... O Lovecraft era muito fã e... Inclusive o conto A Árvore que a gente já trouxe aqui no podcast também tem essa... Esse estilo narrativo e literário do... Desse Lord Dunsany. Até pensei que dá pra gente trazer aqui no futuro ele no podcast. É... Que... Ele influenciou vários textos do Lovecraft. E... É legal a gente ir voltando, né? Tem autores que a gente gosta e daí a gente volta pra ver quem que foi a influência daí você vai traçando, né? E descobrindo novos autores. Isso é uma coisa que sempre funciona muito bem no leitor de ouvido porque a gente trabalha com textos em domínio público, né? Textos antigos. Século... Esse é do século XX, né? Mas normalmente é XIX, XVIII, né? E daí quando a gente volta às origens do autor... O mais antigo que a gente trouxe foi Camões, né? Eu acho. Ah, e vai voltar. Tem pedido, inclusive. Camões é bem... É de século XVII, é isso, né? É antes ainda. Aham, é muito antigo. Ó, esse texto aqui de hoje, Os Gatos de Utar, Lovecraft escreveu em junho de 1920. E é claro que teria que ter Lovecraft esse mês, Lucas, porque a gente acabou de fazer na semana passada aniversário de morte dele. Foi em 15 de março de 1937, né? Foi 87 anos da morte do Lovecraft. Ele que nasceu em 20 de agosto de 1890. Sim, a gente já trouxe a biografia dele em outros contos, né? Qual que foi o último que a gente fez dele antes desse? Você lembra? Foi a música de Eric Zahn. Isso. Então, tem esses textos bem selecionados que a gente trouxe. São textos que chamaram a nossa atenção, né? Sim. E tem mais uma coisa que eu queria falar sobre biografia. Vou abrir um parênteses aqui. Eu fiz um vídeo completaço, assim, no meu canal do YouTube sobre a biografia do Lovecraft. Ah, daí lá tá a biografia, né? Então, fica a dica pra ir lá no YouTube da Ana Pasquim. Que a gente não vai ficar retomando aqui. É, que daí você encontra a biografia extensa do Lovecraft, inclusive relacionando, né, com esses textos que a gente trouxe aí já. Exatamente. Então, é isso aí. Muito obrigado. Aí você que gosta de Lovecraft, a gente sabe que tem bastante fã de Lovecraft. Então, obrigado por você ouvir-nos até agora. E se você quer ser um dos nossos apoiadores, se você gosta de Lovecraft, e hoje, quando você viu o título do episódio, você falou, nossa, eu gosto bastante de Lovecraft, que bom que eles trouxeram. Se entrar apoio depois disso, né, a gente vai saber que, opa, estão gostando de Lovecraft. Vamos trazer mais. Vamos trazer mais. Então, fica a dica aí pra você entrar com o seu apoio aqui no podcast, que você pode fazer de duas formas. Uma delas é pelo link apoia.se barra leitura de ouvido e a outra forma é pela chave pix leituradeouvido arroba gmail.com E dessas duas formas, você vai entrar aqui nos nossos créditos finais e vai receber o estudo aprofundado de cada obra, toda semana, toda sexta-feira. Você recebe o estudo junto com a capa do episódio e junto com uma mensagem personalizada, assim, além de estreitar esse canal aqui com a gente do leitura ainda mais. E os nossos apoiadores são eles. Adalberto Machado Santos, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ona Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Luby, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Carolina de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Eulaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Arojo Alves, Jaqueline Conte, Yelitor Quato, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Nariel Arroda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Resende, Paulo Moura, Harmana Frais Yashitsky, Sérgio Ares Rico da Luz, Silvana Silva, Valéria Batista Pereira, Vagna Lúcia Alves, Isanilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, para você nos apoiar, é pela chave leituradeouvido, arroba gmail.com, a chave pix, né, ou por apoia.se, barra leitura de ouvido. E para quem acabou de chegar aqui, então, vou lembrar de todos os contos que a gente tem do Lovecraft, né, a música de Eric Zahn, então, um conto sobre um senhor alemão, violista, né, bem, tem muito sinistro. Aí tem a cidade sem nome, que tem também uma cidade muito bem construída, como o Tar. A árvore. Muito bom, eu gosto bastante dessa. Eu também. Dagon, que dá origem, origem lá para o Cuchulo. A cor que caiu do céu, acho que a gente citou aqui, né, durante o episódio, que a gente falou de Arkham e Miskatronic. Não vou mais errar. É, acho que são esses. É isso aí. Então, se você quer saber, ouvir mais contos do Lovecraft, é só voltar aí no nosso catálogo e cuidar dos seus animaizinhos, né. Era um costume muito comum até maltratar, principalmente gatos. Eu lembro da minha infância, assim, ter amigos que maltratavam e se achavam gatos na rua, pegava e, ah, jogava, pegava assim o gato e jogava para o alto só para dar risada. Para ver ele cair em pé. Só que, gente, o gato, ele tem uma potência, assim, de proteção muito grande. Os exípsios acreditavam nisso também. o gato é um bicho que se você largar na floresta, ele vira um gato selvagem, né. Não sei se esses gatões grandão, assim, de sofá, conseguem sobreviver, né, mas o gato, assim, que a gente está acostumado, ele é um animal muito resiliente. Sim, e uma vez domesticado, ele protege a família mesmo. Se tem algo de ruim para ver com a família, ele puxa para ele, tipo, já aconteceu com a minha família em relação a gato, isso. Muito curioso, assim, em relação ao vizinho, meio estranho, e aqui acabou maltratando o nosso gato, mas ele queria fazer algo contra nós, assim, uma coisa muito estranha. É. E, enfim. Tem muito por causa disso da noite também, né, que os gatos, à noite, eles ficam loucos, gritam e tal. E aí que entra a polêmica em relação ao gato, né, das pessoas que não gostam, porque quando eles estão realmente brigando entre si, é horrível de ouvir, né. É. Sim. Mas aí também demonstra a potência do bicho, né. É, então você tem gatinho aí, mora em casa, deixa fechado à noite, né, tentar evitar isso, né, porque a gente nunca conhece as pessoas aí, né, os vizinhos, às vezes. Verdade. Isso aí, a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga pra não perder os próximos episódios. Escreva-se em youtube.com barra leitura de ouvido. Siga no Instagram, leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura de ouvido arroba gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. E a gente te vê